Fala aí pessoal, sejam todos gados, muito bem-vindos a mais um vídeo, e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top, mais um script muito legal pra esse jogo aqui que se chama Arsenal, beleza? Bom rapaziada, Arsenal é o nome de um jogo do Roblox, beleza? É um jogo bem legal, bem interessante, eu gosto bastante desse jogo, né? Tipo assim, dá pra tirar alguns PVP bem legal com os amigos, e também dá pra gente aí juntar o nível, né? Ter alguns skins legais, mas enfim, hoje eu vim trazer aqui um script pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais, beleza? É de uma desenvolvedora agora nova aqui, beleza? Parceira do nosso canal, que se chama ZapperX, beleza? E bom rapaziada, eu vou estar deixando tudo que vocês precisam aí na descrição, beleza? Vou estar deixando tudo bem completo, vou estar deixando o script, explicando como é que você vai obter ele, e também vou estar deixando um link aí, ok? Do servidor do Discord da ZapperHub, ok? Mas enfim, muito obrigado aí Sil, beleza? Por ter aí, por ter aí deixado, né? A gente divulgar essa obra de arte deles. Mas enfim rapaziada, eu peço que se você for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal, e qualquer dúvida, qualquer problema, você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição, fechou? Mas enfim, como eu já disse pra vocês, que eu vou estar deixando tudo bem completo aí na descrição, agora eu vou estar mostrando pra vocês, beleza? Como que é, e eu vou estar dando uma avaliação, ok? A gente vai estar fazendo uma análise. Mas enfim rapaziada, primeiramente tá aí, beleza? ZapperX, e aqui ele pede pra você aí, ó, obter no Discord. A gente pressiona aqui, ele copia o link do servidor do Discord da ZapperX, vocês entram lá, beleza? E peguem a Key pra vocês colocarem aqui, beleza? Você pega a Key, Ctrl-C, cola ela aqui, Ctrl-V, aperta Enter, que ele já vai estar aí funcionando. E atenção rapaziada, vale lembrar que se você for desconectado, beleza? Do jogo, falando pra você entrar no grupo do Roblox deles, é o seguinte. Automaticamente vai estar copiado aí, beleza? Na sua área de transferência. Então é só você ir no navegador seu, dar um Ctrl-V, e tá entrando lá no grupo do Roblox deles, beleza? Pra estar ajudando eles. Eu vou estar deixando isso destacado também aí nos comentários, né? Pra evitar que muita gente fique falando que foi desconectado aí, e não sabe o porquê. E se vocês vêm algum comentário do tipo, beleza? Responde lá que tem que entrar no grupo do Roblox da ZapperX, beleza? Mas enfim rapaziada, vamos estar dando uma olhada. A gente aqui tem bastante coisas legais, você pode minimizar ele aqui, como você viu. E esse leg rapaziada, é devido em um PC, beleza? Ele é bem lento mesmo, então infelizmente eu tenho que tentar mostrar pra vocês com esse leg. Aqui a gente tem um botãozinho pra você fechar o script. Aqui a gente tem um botãozinho de configuração, onde tem a versão antiga, beleza? Do script, caso você queira acessar, mas não recomendo. Aqui a gente tem um botãozinho que vem presetado como Left Alt. Caso você queira minimizar o script, eu vou estar colocando aqui Right Control, beleza? Que é melhor. E aí a gente aperta aqui, no xzinho pra fechar. E aqui rapaziada, a gente tem o aimbot, ok? Aqui você pode ativar através desse enabled. Aqui a gente tem all check e 10 check, beleza? Recomendo vocês ativarem esse 10 check aqui, beleza? E o all check também, pra eu saber aí quem que é do time adversário e quem que é do seu time, ok? Bom, aqui a gente tem os ESPs, ESPs aqui, enabled. Você pode ver que marca aí o time azul e o time vermelho, se não me engano. Sim, time azul e time vermelho. Aqui a gente tem os traços, caso você queira ver através de traços, mas não recomendo porque incomoda um pouco. E a gente tem a distância, né? Onde mostra a distância que está da gente. Não recomendo porque você dá pra ver através aí, né? Do quadrado, a distância do personagem. Mas enfim, são duas opções muito boas que ajudam bastante. Enfim, vamos tá dando uma olhada aqui em gun mods. Aqui em gun mods a gente tem o all bang no recuo, que é muito bom, beleza? Esse inf ammo também, muito bom, que a sua munição não vai descarregar. Esse automatic, esse automatic aqui é caso você, assim que você passar aí o mouse por cima do outro inimigo, ele já vai começar a atirar, beleza? E esse novo spread também é muito bom pra não ficar apenando muito tiro, né? Tipo, se você mira aqui, sai um tiro aqui, um lá, um lá. Tipo assim, vai somente na onde você vai mirar, beleza? E esse rainbow gun, muito legal também. A arma no jogo vai ficar colorida, beleza? Bom, vamos tá dando uma olhada. Então aqui a gente agora tem uns misks. Esse auto farm, ó rapaziada. Uma função muito legal, beleza? Que ele automaticamente vai respawnando o seu personagem e vai jogando aí pra você. Então é uma função muito legal. Aqui a gente tem Infinity Jump, ok? Que esse aqui é o pulo infinito. E Seer's Ride, que você vai ver aí através da parede. Esse Seer's Ride aqui, somente recomendo caso o seu computador for um computador melhor, né? Porque ele vai pegar aí muitos efeitos do jogo. Mas também é uma opção muito legal. E essa coisa aqui, rapaziada, caso vocês queiram escutar aí alguma música enquanto joga, recomendo, é muito legal. Tipo assim, dá uma inspiração melhor. E você pode definir aqui o volume e pra você saber aí qual música que você tá ouvindo. É só você colocar aí o ID da música. Por exemplo, você pega o ID no Roblox, do Som. Vamos supor que esse seja um ID, é somente um exemplo. Você coloca ele aqui, clica em Save, beleza? Põe no volume aí 0.5 ou 1 que ele vai tá aí reproduzindo a sua música, beleza? Mas enfim, rapaziada, é um script bem legal. E eu particularmente gostei bastante. É sempre que eu jogo esse jogo, eu utilizo. E eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam, beleza? Deixa aí nos comentários. E se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like bem azul que é pra ajudar o canal. E qualquer dúvida e qualquer problema, você pode estar entrando lá no nosso servidor do Discord, que o link tá aí na descrição, fechou? Mas bom, pessoal. Muito obrigado aí às AppX e a gente vai tá trazendo vários conteúdos aí deles, beleza? Realmente, muito top. O criador tá de parabéns. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço. E falou, seus gatos. Tchau, 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 tchau.